Música Número de candidatos a deputado estadual é recorde no estado. Baixa cobertura de vacinação continua preocupando profissionais de saúde. Mais um personagem do programa Fragmentos da História já está na programação da TVA. Fique ligado porque o primeira hora desta quarta-feira já está no ar. Bom dia. A gente inicia falando no número de candidatos a deputados estaduais aqui este ano nas eleições. A reportagem é de Maria Helena Salles. O número de candidatos a deputado estadual nessas eleições é recorde em Santa Catarina. São 597 homens e mulheres disputando as 40 vagas da Assembleia Legislativa. Os dados são da Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2018, foram 431 candidatos ao Parlamento catarinense. Já neste ano, a disputa envolve quase 15 candidatos por vaga. Este número pode diminuir porque há casos de postulantes ao cargo que estão com a candidatura subjúdice ou ainda não tiveram os pedidos julgados pela Justiça Eleitoral. Mesmo assim, os nomes e números estão à disposição do eleitor na urna eletrônica. O fim das coligações partidárias para as eleições a deputado estadual e federal é apontado como o principal motivo para o recorde de candidaturas. As nominatas estão maiores porque a maioria dos partidos decidiu disputar essas eleições de forma isolada. Os partidos poderiam se unir em federações, mas apenas três delas foram referendadas pelo TSE. Neste ano, o prazo para registro das candidaturas foi encerrado no dia 15 de agosto. Mas os partidos políticos tiveram até 12 de setembro para fazer novos registros com o objetivo de substituir casos de renúncia ou indeferimento. Desde o último dia 13 de setembro, só podem ocorrer substituições e novos pedidos de registro em caso de falecimento de um dos candidatos. Até agora, em Santa Catarina, uma candidatura a deputado estadual foi indeferida e 19 postulantes renunciaram. Há outros 20 registros que estão pendentes de julgamento. E é sobre esse assunto que o Marcelo Espinosa, da Agência L, vai comentar e trazer mais informações. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem acompanha o Primeira Hora. Estamos chegando no dia 2 de outubro, o dia de eleger os 40 deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E até o momento, nós temos 597 candidatos confirmados que poderão ser votados pelos catarinenses no dia da eleição, no dia da votação. Segundo a Justiça Eleitoral, desses 597, nós temos algumas situações que podem resultar em indeferimento da candidatura. Isso porque houve recursos, junto ao TSE, de candidatos que tiveram indeferidos as suas candidaturas aqui em Santa Catarina, no TRE, e que recorreram à Brasília, à Instância Superior, que é o TSE. São 18 casos especificamente. Nós também ainda temos alguns casos dependentes de julgamento. O que significa isso? Eles ainda não foram analisados pela Justiça Eleitoral, porque foram apresentados já mais fim do próximo do prazo de apresentação das candidaturas. Não sabe-se ainda se esses pedidos serão analisados até o dia da votação. Por isso, por enquanto, o número de candidaturas para a Assembleia Legislativa segue em 597. Pode ser que esse número diminua. Mas, se isso ocorrer, é provável que isso aconteça depois da votação. Até porque, geralmente, o TSE julga esses recursos das candidaturas que foram indeferidas pelo TRE depois do primeiro turno das eleições. O TSE geralmente tem até dezembro para fazer isso. O importante, Cláudia, é que nós temos o número recorde de candidatos para a Assembleia, independente de haver uma diminuição desse número de candidatos. Isso porque, na eleição passada, em 2018, foram 431. E agora, certamente, nós teremos, quando concluírem todas as etapas de julgamento, mais de 550 candidatos para a Assembleia Legislativa. Isso é um recorde, como eu disse. E isso é explicado, em parte, pelo fato de que nós tivemos, nesta eleição, o fim das coligações. As coligações eram quando os partidos se uniam para disputar uma eleição para a Assembleia. Agora, a maioria deles está disputando a eleição de forma isolada. Com isso, o número de candidatos por partido acaba sendo maior, já que há menos coligações e há mais partidos disputando de forma isolada. Semana que vem, Cláudia, a gente vai trazer aqui para o telespectador do Primeira Hora informações sobre esses candidatos para a Assembleia. Questão de gênero, as profissões. Por exemplo, se ele já tem experiência na política. Você sabia, por exemplo, que tem mais de 10% de candidatos à Assembleia que são vereadores que estão exercendo o mandato? Pois é, esses e outros dados a gente traz no decorrer da semana que vem. Eu volto com você, Cláudia. Obrigada, Marcelo. Até semana que vem. E foi sancionada uma lei pelo Executivo e entra em vigor a partir do ano eletivo de 2023, o ano que vem. Trata-se do Vale Leite, que vai beneficiar alunos de famílias de baixa renda aqui em Santa Catarina. Os alunos de baixa renda regularmente matriculados no ensino fundamental das escolas da rede pública estadual receberão do governo um litro de leite todas as semanas, incluindo os períodos de férias e recesso escolar. Para o recebimento do auxílio leite, as famílias dos estudantes deverão estar devidamente cadastradas no CADÚNICO, Cadastro Único para Programas Sociais. Entre os objetivos do programa estão estimular a aprendizagem e a permanência das crianças nas escolas, contribuir com a saúde e a qualidade nutricional da alimentação dos alunos e fomentar a produção e o consumo de leite pasteurizado e homogeneizado produzido pela agricultura familiar catarinense. O projeto é de autoria do deputado estadual licenciado e governador em exercício, Moacir Sopelsa. E foi sancionada também pelo governo do estado a alteração de dois artigos de uma lei de 2016 que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário de Santa Catarina. Foi sancionado pelo governo do estado a alteração dos artigos 2 e 7 da lei de número 16.971 de 2016 que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor rural primário de Santa Catarina. A normativa altera de 360 mil para 500 mil o valor da receita bruta igual ou inferior aos limites previstos na legislação federal para o enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, incluindo a receita decorrente da prestação de serviços. O projeto é de autoria do deputado estadual e governador em exercício, Moacir Sopelsa. A seguir a previsão do tempo e você vai conhecer mais um personagem do programa Fragmentos da História que já está na programação da TVA. Até já! Voltamos com a primeira hora e a previsão do tempo para hoje no estado. De acordo com a Ipagre-Cirã, muitas nuvens com chuvas, o mar cinegrafista do extremo oeste ao norte do estado, porque aqui tem sol. Nas outras regiões, no decorrer da tarde e à noite, a temperatura aumentou um pouquinho, está alta. No oeste, a máxima pode chegar a 21 graus, 23 na Serra, 20 no Sul, 22 na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e no norte do estado, anota aí 21 graus. E agora o assunto é trânsito. A Polícia Militar Rodoviária está com uma programação voltada à Semana Nacional do Trânsito. Esse desenho, produzido pelos estúdios Disney na década de 50, parecia ser um visionário. O conflito no trânsito saiu da animação para a vida real. Mais de 70 anos depois, os motoristas repetem o que a ficção infantil já apresentava sobre os motoristas. A intolerância e irresponsabilidade têm gerado cenas repetidas de brigas, agressões e mortes. Diante de situações como essas, é que a Semana Nacional do Trânsito, prevista em lei, traz como tema emoções. Muitos condutores assumem o volante com um descontrole dessas emoções, que pode resultar em diversas situações críticas. A Polícia Militar de Santa Catarina alerta para o risco e enfatiza o tema abordado em 2022. O Senatran, a Secretaria Nacional do Trânsito, definiu um tema que não é muito comum a gente tratar nas campanhas educativas. Esse tema, porque a gente fica sempre batendo na mesma tecla. A questão de reduzir a velocidade, não ultrapasse locais proibidos, não beba antes de dirigir. A gente fala sempre das mesmas temáticas e essa é uma temática que precisa também ser enfrentada. A corporação, por meio da Polícia Militar Rodoviária, deve realizar diversas ações pelo Estado, com o intuito de levar a discussão para a comunidade. Serão atividades com adultos e crianças. Nós somos bastante ecléticos, então a gente atua tanto em empresas com adultos, a questão da conscientização, a questão da sensibilização para os graves acidentes, as perdas de vidas, as pessoas mutiladas, os impactos que isso causa do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde pública. E com relação às crianças lá na terra e idade, já na pré-escola, Temos trabalho focado em escolinhas de trânsito, temos alguns postos da Polícia Militar Rodoviária que fazem um trabalho híbrido, fazem tanto ir até a escola como levam as crianças até os postos rodoviários fazendo a prática da direção em veículos simulados, em veículos elétricos. A intenção é alcançar resultados positivos com a redução do volume de acidentes e ocorrências de trânsito. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, de janeiro a agosto do ano passado, foram registrados 115 acidentes em rodovias estaduais catarinenses. Neste ano, no mesmo período, houve um aumento, 119. No entanto, o número de mortes teve redução de 136 para 129 no mesmo período. Agora o assunto é saúde. A baixa cobertura das vacinas de polio e multivacinação continua preocupando os setores que atuam na área. A importância de atualizar a caderneta das crianças e tomar as vacinas é reforçada pela Vigilância em Saúde. No passado, as doenças infecciosas eram as principais causas de mortalidade infantil no Brasil e no mundo. A partir do momento em que as vacinas ficaram disponíveis e os serviços de saúde conseguiram imunizar um grande número de pessoas, foi possível eliminar diferentes tipos de doenças que eram fatais para as nossas crianças, como a paralisia infantil, o sarampo, o tétano neonatal, a difteria, coqueluche, meningite por hemófilos, entre outras. Portanto, não deixe para a última hora e nem postergue a vacinação do seu filho. Leve o seu filho para um curso de vacinação o quanto antes para que ele saia com a carteirinha de vacinação em dia, protegido contra diferentes tipos de doenças e saudável. Um excesso de vacinas podem sobrecarregar o sistema imunológico das crianças. Mas isso não é verdade, até porque as crianças já têm acesso e contato com uma série de germes durante toda a sua vida. E as vacinas, elas são a forma mais segura de se adquirir imunidade. Quando um número suficiente de pessoas de uma comunidade são vacinadas, pode-se adquirir a imunidade coletiva daquela localidade. Isso acontece porque um número grande de pessoas vacinadas consegue estabelecer uma barreira entre a doença e a população. Além disso, a imunidade coletiva, ela ajuda a proteger aquelas pessoas que, por diversos motivos, não podem ser vacinadas. A imunidade coletiva também serve para prevenir surtos numa comunidade, servindo para bloquear a sua disseminação. Existem mais de 16 tipos de vacinas diferentes que fazem parte do calendário nacional de vacinação. Elas previnem contra diferentes tipos de doenças, como sarampo, rubelva, cachumba, difteria, tétano, coqueluche, meningites, poliomielite ou paralisia infantil, febre amarela e, além de outras doenças, como câncer de colo de útero, por meio da vacina do HPV, e também outros tipos de pneumonia, em geral, tuberculose, pela vacina da BCG e as hepatites B. Mudando de assunto, vamos falar de agricultura solidária urbana, aquela realizada em pequenas áreas, dentro de uma cidade ou entorno. Pois este é o assunto do programa.org aqui da TVA. O projeto nasceu de uma parceria público-privada da Prefeitura de São José. Um depósito de lixo foi reabilitado, transformado em horta comunitária e, hoje, estimula o convívio em comunidade e colabora para a segurança alimentar regional. Há relatos de melhora, inclusive, da saúde mental de quem consome as hortaliças da Horta Solidária Urbana, verdadeiros remédios da terra. Eu tenho um tempinho e estou aqui, pode ser de manhã, de tarde, meio-dia. Eu gosto, porque eu acho que, para a saúde, não tem coisa mais boa, sabe? Isso é uma terapia que eu acho que não faz, em qualquer lugar, o que a gente faz aqui. Já há planos para estabelecer uma cooperativa e expandir o projeto para mais territórios dentro do município. Toda a produção é consumida e o excedente da produção nós vendemos. E, com isso, além de a gente estar incentivando a comunidade a ter uma alimentação saudável, acaba gerando renda também para as famílias que participam do programa. A entrevista completa está no programa.org, que veicula na programação da TVA. O conteúdo está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, arroba Assembleia SC. Vale a pena assistir, hein, gente? E já está no ar um novo personagem do programa Fragmentos da História. Confira aí quem é o entrevistado de Maria Helena Sares dessa semana. Qual é a função do homem público? Ele tem que ser despertar no eleitor, né, essa vontade de o eleger por qualidades, por virtudes. O senhor teve a experiência de prefeito e de deputado. Qual o senhor mais gostou? O prefeito tem a sensação da imortalidade. Ele deixa as suas marcas. E ter criado a primeira Secretaria de Meio Ambiente do Brasil em 1976. O da própria prefeitura, né, que nós inauguramos ao final de 1982. A minha esposa dizia sempre, quando eu era candidato, que eu cuidava da cidade como se fosse o quintal da minha casa. Gosto dessa cidade, amo muito Brumenau. Aqui eu constituí a minha família, que mora, né, é o maior patrimônio que eu tenho. São três filhas hoje, né, eu tenho seis netos, tenho três bisnetos. E todos eles são motivo, só me dão motivo de orgulho. Procurei, dentro das minhas limitações, fazer o melhor pela minha cidade, pelo bem-estar da minha gente. Que esse, como disse, desde Atenas Antiga, desde os gregos, é o maior objetivo da política. É buscar, incessantemente, a felicidade das criaturas humanas. Da minha aldeia vejo tudo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande quanto outra qualquer. Porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Então tá aí, né, civil, o personagem é o ex-prefeito de Blumenau e também ex-deputado Renato Viana. Não perca, gente, tá super interessante todas as histórias que todos esses personagens contam nesse programa tão especial que é o Fragmentos da História. Então fique ligado e acompanhe a nossa programação. E o Primeira Hora fica por aqui. Até amanhã. E o Primeira Hora fica por aqui.